Gente, aqui é a entrada, a porta, né? Aqui é a frente da minha casa, da minha amiga de residência. Aí aqui é a sala. É a sala. Como vocês podem ver. Aqui tem um quarto, né? Que eu não vou mostrar, depois eu mostro. Aí aqui é a cozinha, ó. Cozinha. Bem simples, mas tipo assim, entendeu? A gente é muito feliz morando aqui. E é isso. Ali o banheiro. Lá é o banheiro. Aqui é o meu quarto. Tem um tanque aqui, né? Porque a gente não usa ele, porque a gente tá usando o outro. Aí quando o outro estragar, a gente começa a usar esse. Meu quarto. Meu lugar preferido. Na hora que caiu no chão aqui, eu vou pegar. Ai. E é isso. Eu. O ventilador. Então esse é o meu quarto. Cozinha. Vou mostrar pra vocês agora onde lava a roupa, lava a louça, né? Aqui tem um tambor que a gente coloca água pra poder juntar, porque aqui não fica... A água não cai sempre. Aí aqui tem o fogão de cozinhar no carvão. Aí a pilha. Aqui é uma pastilheira onde eu coloco as louças lavadas, né? Aí depois eu saio aqui e coloco lá no armário. E é isso. Eu dei o quintal. Tá cheio de mato, porque aqui tá ativando muito esses dias. Tem umas roupas estendidas. Mas é isso. Minha humilde casinha. É isso.